Atenção pais de alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas, tá? Porque já encerrou o prazo para a primeira etapa de matrícula na rede municipal de ensino e agora o setor de educação prepara para a segunda etapa. A Beatriz Benedetti tem mais informações pra gente. Já encerrou o prazo para a primeira etapa de matrícula na rede municipal de ensino. E agora, como ficam as outras etapas? Hoje eu vou estar conversando com Neuracy Vasconcelos, ela é coordenadora aqui da central de matrícula e vai estar explicando pra gente um pouco mais como vai funcionar essa próxima etapa. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Neuracy por estar aqui com a gente, tirando as dúvidas. E a primeira pergunta é, quem perdeu esse prazo para fazer a matrícula do aluno na primeira etapa? Como que faz agora? Bom dia. Nós tivemos em torno de 400 crianças que foram designadas para matrícula e que não efetuaram a matrícula. Então, automaticamente, aqueles que não saíram na primeira etapa, a gente procura designar na segunda chamada, que vai acontecer dia 30 de janeiro. Porém, nós pedimos às famílias que não efetuaram a matrícula, porque a vaga designada é da etapa obrigatória, que é de 4 anos em diante, porque ficou distante da residência ou com algum motivo, que procure a central de matrícula para que a gente possa fazer os esclarecimentos necessários ou analisar se é possível a gente efetuar uma alteração na designação. Sobre essa alteração, depois que sai a lista de designação e os pais, então, querem fazer algum tipo de mudança, é possível? Olha, é possível sim, só que a primeira prerrogativa é que haja a vaga na unidade de ensino que o pai deseja matricular. Porém, havendo a vaga, nós efetuamos essa alteração sim. Por isso, é importante que as famílias procurem a central de matrícula. E são quantas vagas restantes agora para essa segunda etapa? Bom, terminada essa primeira etapa, nós estamos apurando as vagas remanescentes. O que nós podemos adiantar é que na etapa obrigatória de quatro anos em diante, da pré-escola em diante, nós temos vaga para todos. Então, é importante os pais procurarem, nenhuma criança que nos procurare vai ficar fora da escola. Para a etapa de creche, do zero aos três anos, podemos dizer que nós ainda temos vagas para os novos CIs, Jardim das Acácias e o CI Professor Edneia Borges no Jardim das Flores. E as demais nós estamos verificando com o intuito de atender o maior número de crianças possível. Então, agora a gente está seguindo para a segunda etapa. Como que funciona essa etapa? Ela vai até quando? Então, essa etapa é para alunos novos, estudantes novos. Por exemplo, se a família está chegando em Três Lagos e quer procurar uma vaga para o seu filho, ela tem que nos procurar agora até 27 de janeiro, para que a gente possa efetuar o cadastro dessa criança. E aí nós estaremos encaminhando para a matrícula na segunda designação, no dia 30 de janeiro. E também para aqueles pais que, porventura, ainda não efetuaram a matrícula do seu filho numa unidade de ensino. Lembrando que a matrícula só se efetiva a partir do momento que a mãe ou o responsável, ela comparece até uma unidade de ensino nossa e assina o requerimento de matrícula. Então, mãe, se você não assinou o requerimento de matrícula, é porque a sua criança não está matriculada. Então, procure a central de matrícula. Muito obrigada, Neura. Sim, então, esclarecendo as dúvidas de como funcionou a primeira etapa da matrícula e agora como vai estar funcionando a segunda etapa da matrícula da rede municipal de ensino. Eu volto ao estúdio.